Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% E continuando exatamente de onde a gente tinha parado com Atreus A gente continua God of War Ragnarok Vamos ver o que que vai rolar, né? O que que a gente tem que fazer aqui É... O negócio tá ficando... Opa, o negócio tá ficando cada vez mais intrigante, velho O que são? Se eu soubesse que sou um deus em Alphine Não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos O que tá acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo Façam alguma coisa ou parem de falar Problemas medíocres de gente pequena A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena A mente lícera E não são das boas Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim O que você quer? Me solta! Bruma! Eu não entendo Ei, não foge! Me diz onde eu tô Dá pra parar! Tá Eu tenho que sair daqui Bora Vai, não dá? Opa Tá bom Ele devia pagar pelo que falou da mamãe Não Será que ele tá conhecendo o lado sombrio dele, mano? Por que isso tá acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe Para, por favor! Ah 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 et E Onde eu tô? Ih! Calma! Calma! Nossa! Olha a ambientação disso aqui, velho. Que coisa linda. Segui você? Tá, vamos lá seguir ele. Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Onde eu tô? Consegue me entender? Ah, olá. Pra onde a gente vai? Tá. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o bosque de ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom, deve ter sido, né? Já que eu tô aqui... Madeira de Idalir. Idalir. Será que é o bosque de ferro, então, mano? Que da hora. Será que eles... Que cheiro? Que cheiro? Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Tá. Vocês são muitos, né? Nossa, muitos mesmo. Olha que da hora. Parece uma folha voando. Que cheiro é esse? O ar daqui é... Sei lá... Mais doce? Deve ser dessas árvores. Bom, vamos lá. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Cara, que da hora, velho. Por aqui? A parte boa da curiosidade do Atreus é que ele tá descobrindo muitas coisas que o Kratos, sendo um tanto mais ignorante, não iria descobrir, né? Vocês viram que no episódio passado ele acabou tretando, né? Ele perdeu a fome, saiu fora. Ainda não terminei esse. Cara, que susto, velho. Ah, é a mena do trailer, né? A tinta é feita da casca de árvores do bosque de ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta pra pintura também se lembrar. Lembranças do passado. Do futuro. Hum, do futuro. Será que essas pinturas vão revelar alguma coisa? Não quero manchar de sangue. Ah, é... Você mesmo. Ah... Sabe quem eu sou? Ela tá perplexa. Eu esperei a vida toda por esse momento. Ah... Você... É mais estranho do que eu imaginava. Ah... Desculpa. Ah... É... Eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga. Eu já tô estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu... Não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Ah... Valeu. Vamos de novo. Vamos de novo. Sou angry boda. Você deve estar cheio de perguntas. Ah... Sim. Me segue. Terá suas respostas em breve. Bom... Algumas. Tá... É... Deixa eu só deixar bem claro aqui, ó. A angry boda... É... Peraí, vamos dar um pause. A angry boda... Ela é... Ela é... O primeiro relacionamento de Loki. Tá... Pelo menos na mitologia nórdica. E... O Atreus é o Loki. Você que sabe quem eu sou? Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse... Não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Explora o Bosque de Ferro com a angry boda. Nossa, que da hora, gente. Tá no Bosque de Ferro mesmo, então. Fala. Nossa. Ó, novas habilidades. Pra vir as habilidades. Habilidades. Ah... Que legal. A gente liberou muita coisa agora. Tá. Explosões Sônicas. Agressão. Legal. A gente tem só cinco. Cara, olha a ambientação isso aqui, velho. Coisa linda. Por aqui. Eu vou... Por outro caminho. Onde eu tô exatamente? Eu tava numa névoa estranha. Ah. Dizem que o Tangarde desorienta muito. Mas tá seguro aqui no Bosque de Ferro. Nossa. Cara, eu tô impressionado com... Com os biomas do jogo. Tá... Tá incrível. Então... Eu achava que o Bosque de Ferro não era real. Não é genial? Odin não vai procurar a Floresta do Gigante se achar que ela vai acontecer. A Floresta dos Gigantes. É assim que alguém chama. Ou... chamar. Tá. Essa é a Floresta dos Gigantes. Legal. Cara, é... É muito satisfatório jogar com a Trios. De verdade. Um broche. Que grande. Comparado com... Não achei que os Gigantes tinham que ser... Gigantes. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivendo, preservando o que dá. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino... É te contar o seu. Opa! Cuidado! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Sai daqui! Acho que eu nunca vi alguém enfrentar um blogger que... Obrigada! Valeu. É, eu só não gostei muito disso. O que você tava fazendo antes de vir pra cá? Sobrevivendo ao fim do Winter. Espera. Isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Tá, eu não sei qual que é a premissa dessa... Desse estranho tudo colorido aqui e tal. Mas eu achei que poderia ter sido mais criativo um pouco. Sobre as habilidades da Angor Buda. Sei lá. Vamos ver. Mas eu achei daora. Apesar de achar que poderia ter sido melhor. Nossa! Olha isso! Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente! Beleza! Uhul! Nossa! Que daora, cara! Essa é a floresta dos gigantes então, né? Pelo que a Angor Buda falou pra ele. Cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso. Quem? Ah! Eles são meio que... Meus tios? Mais ou menos? Vocês gigantes de Midgard são estranhos. Eles são anões. Ainda sim. Não acredito que tem pesadelos aqui também! Que alfa! Tem alguma coisa pra cá? Vou dar uma explorada pra ver. Cara, que daora, velho. Se tiver que achar alguma coisa que eu acho que vai ser bem complicada. É muita... Muita... Muita fauna, né? Humm... Hmmmm... Esquialco! Ó, novo pergaminho de conhecimento. Minha mãe disse que as outras raças dos nove reinos Vem O mundo como árvores individuais Em uma floresta Elas veem as pessoas, a natureza, o tempo e o destino Como elementos separados Mas a gente não enxerga assim Os Jotnar sabem que tudo isso são galhos da mesma árvore Que não se pode separar o amor Do destino ou do bator de asas de um pássaro Sem fazer mal à árvore Talvez seja por isso que eu não vi medo nos olhos dela Quando ela falou em seguir o próprio caminho Quando falou sobre a morte iminente dela Às vezes isso me conforta Saber que a morte dela e do meu pai São só um galho em uma árvore enorme E que não para de crescer Outras vezes eu só sinto saudade É só uma coisa que meu pai Quer saber? Esquece Você tá vendo algo pra usar de bem antes? Hummm Opa Tá, legal Vamos continuar Tá bonito Valeu Pera Quê? Nada Parece que tá no caminho certo Ah Sim Verdade Tá dando uma esquentadinha no Atrius Tudo bem aí? Tô bem Conheci uma gigante Que talvez controle o meu destino Quê? Desculpa Só tô feliz de falar com você Tá bom Invoca um Ibex Espectral para ser cavalgado E que investe contra os inimigos Que louco, velho Isso é muito louco Tá Qual que é o próximo passo? Tá tudo ótimo, né? Sim Eu tô só Numa floresta mágica Que não devia existir Conversando com uma gigante Que Cara, são tantas coisas, né? Tá Hum Peguei Valeu Eu acho que ainda tô pegando o jeito Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões Profecias dela Achei que ia querer ver Cadê seus pós? Não tão por aqui Eles Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas Não Desculpa Caramba, tem árvore aqui Até manda parar Deixa comigo Dá um sinal Ataca Tem outro Pega essa Espare rapidamente na poeira rosto Para detoná-la Desculpa Eu te ajudo Sai daqui Deixa comigo Deixa comigo Você luta bem Como um campeão Valeu Você também Os dois estão flertando um com o outro, mano Não é possível, né? Se na mitologia segue isso Bora lá, né? Me ajuda aqui Vai ser legal Tá, claro Espera Tá, pode ir Vamos nessa Nossa É um medalhão de id Bora correr? Quê? Vai Tá bom Posso ir devagar Quem tá aí primeiro ganha Quem tá aí primeiro ganha Bom, você me venceu É que eu conheci o caminho Meio que foi trapaço Meio que foi trapaço Tá Tá Já vi esses antes Então sabe como cuidar deles Não gostou de ser tão animado aqui Tá tudo louco Não É tudo多 Ai Vocês estão levando Tá Deixa eu aproveitar Isso Pega-me! Ele pode retomar o terceiro cabelo! Pega-me, pô! Pega-me! Pega-me! Aqui! Certo. Stop! É por aqui, olha. Ah, nossa. Tem outro caminho. Ah, vai ver um monte de bongolões. Assim espero. Ah, estamos conseguindo umas Hacksilver aqui, né? Tá bom. Aqui. Bora. Fora. Isso não é magia banir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos. Você mora aqui? Uhum. Por aqui. Vai falar com o Angerboda no santuário. Que da hora, hein? Casa da árvore de Angerboda. Nossa. Novo registro de conhecimento. Tem uma garota aqui no bosque de ferro. O nome dela é Angerboda e ela tem a mesma idade que eu e uma giganta também. Ela é muito engraçada, faz pinturas e é amiga dos lobos daqui. Ela é diferente de todo mundo que eu já conheci. Ela disse que esperou a vida toda para me conhecer, o que é bem bizarro. É uma pressão enorme tentar ficar à altura das expectativas que ela tem em relação a mim. Eu só tenho que ficar calmo para entender melhor tudo o que está acontecendo aqui. Mas, nossa, tem tanta coisa acontecendo e tão depressa. Uhum. Peraí, esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Muitos gigantes acham bonito descobrir e seguir o próprio caminho. Mas é claro que tem os que veem o futuro e ficam... Abalados. Eu já vi isso antes. Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Tava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui tava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? Quem será esse? Espera. Não. Não. Não tá certo. É, ele não tinha visto isso no primeiro. Isso não pode ser verdade. Não. Não, não, não. 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 Não é verdade. O Bosque de Ferro não é real. Nem o Utangarde. Nada disso é real. Calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ei, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ei, olha pra mim. Ei, ei, ei. Ei, se acalma. Calma. Tá tudo bem. woh Karnathёр? Respira. Ehi! Ei, ripira. Respira. Ótimo. Isso. Yok, tá tudo bem. Calma. Agora volta. Tá tudo bem Você tá bem Desculpa Eu não sei o que aconteceu Não, não se preocupa Acontece com todo mundo Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não Mas ficam com medo do futuro Esse não pode ser meu futuro Mostrou que eu vou servir ao Odin e que meu pai vai morrer Não é possível Olha, é assim que as coisas vão acontecer Quanto antes aceitar, melhor Ai, droga Foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E... Você tá claramente descobrindo poderes Que ainda não entende Vem Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão E eu posso te ensinar Você sabe Coisa de gigante Vem Cara, que situação Ajuda em agroboda Com coisas de gigante Loki Loki, eu preciso de ajuda com isso O que é isso? Aqui, me segue Pra onde a gente vai? Arranjar comida Plantar umas sementes Coisas que eu sempre faço Mas antes Quero te apresentar a alguém Loco, essa é a Yala Oi, Yala Prazer em te conhecer Caramba Ela Ela é grandona, né? Sobe Boa, Yala Angroboda tem uma Yaki Chamada Yala Foi engraçado Ela disse Quero te apresentar alguém E por um minuto Pensei que talvez Estivesse mais gigantes Mas ela tava falando da Yala Eu acho que a Yala Deve ser a melhor amiga dela O que pode parecer Meio triste Mas eu acho que é incrível Isso me dá saudade Do Fenrir Mas eu sinto que ele ainda Tá comigo de alguma forma Queria que ela tivesse conhecido ele Deve ser solitário viver aqui Mas eu sei o quanto Ajuda ter uma ligação Com os animais Ganga Então Você deve ter ouvido Sobre o campeão Dos... Yotna Ouvi Você Quer que eu te chame assim Então? Não Loki tá bom Claro Campeão Pra onde você disse Que a gente ia? A gente tem que pegar fruta Dá pra achar uma Seguindo o rio Eu vi muito Ah, tá A gente tá controlando a Yala agora Aquelas flores ali Silêncio Eu Tá bom Não Esse é o nome delas Só crescem em Njotunheim Eu e minha mãe Cochilávamos nelas Quando ela e minha avó Brigavam Era um dos poucos lugares Onde ela se sentia em paz Tá Às vezes pode parecer Meio chato Ou meio maçante Ficar vendo essas coisinhas E tal E não avançar na história Mas Momentos assim Podem definir muitas respostas Que ficaram pra trás No God of War de 2018 Respostas das perguntas Que ficaram pra trás E eu acho que isso vai ser bem interessante Ahá Aqui tem uma Vamos pegar Pra quem é? Os lobos também comem Nunca vi uma fruta assim antes São bubi verdes Minha mãe me fazia comer uma todo dia Pra dar força O gosto é horrível Pelo visto funcionou Como é que é? Ela gostou de você Sim Claro Tem aquela ali? Pronto Os lobos Você que cuida deles? Sim Eles são bons amigos Quero conhecer mais deles Tá gente Tem um Deixa eu ver se dá pra ir por ali Porque tem uma passagem por aqui Não Tá certo É por ali mesmo Cara Que visual incrível Muito bom Quantas frutas mais você quer? Já quer ir embora? Não É que Pelo visto eu tenho que salvar meu pai Loki A gente tem tempo É forjado o hostifera Tô vendo umas frutas ali Vamos pra lá também Sobe Falou comigo Ou com o Yaki Eu te ajudo Valeu Tá De nada Beleza Depois de você Escuta Eu sei que a gente tá se divertindo e tal Mas Talvez seja bom a gente falar sobre o que você viu no mural O que eu vi nunca vai acontecer Eu não vou me juntar ao Odin se isso fizer o meu pai Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe Foi que essas coisas acabam se realizando De uma forma ou de outra Eu aprendi com o meu pai A não me deixar abalar Mas Não dá Com isso não dá Um pedaço de fera e osso Nossa Que lugar fantástico Espero que ela responda muitas das nossas perguntas Não alcanço Não alcanço o que? Sabe Eu até já pensei em ir pra Asgard Mas nunca faria isso Ah é? Meu pai não me ajudou a descobrir meu destino Mas quando o Odin e eu ficamos sozinhos Ele quis me mostrar Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil Não Não tão fácil assim Tá Provavelmente a gente vai ter que abrir caminho pra ela Mais frutas A gente não precisa Mas dá pra pegar Como sabe quando tão maduras? Meus pais me ensinaram Meio que tem que adivinhar Então você não sabe tudo o que vai acontecer As coisas maiores eu sei A Yala não vai passar por ali Agora dá Pegar ingredientes Alimentar os animais Faz isso todo dia? Se eu não fizer eles morrem Parece muito pra alguém da sua idade Da nossa idade É Certo Numa das últimas conversas que eu tive com meu pai Ele me pediu desculpa por não ter me protegido E por eu ter crescido tão rápido Pelo menos ele se desculpou Pai sabe que se expressar, né? Bela pista Calma que vai ficar bem melhor Tá Às vezes eu fico me perguntando Será que ela é confiável? Será que o Tyr é confiável? Será que todo mundo assim Que a gente tá se envolvendo Tá falando a verdade O Kratos que tá viajando Eu espero Eu espero estar enganado, né? Espero muito Sabe, talvez o Jim precise de você pra alvo Ou Pode não ser o que parece Talvez eu tenha enganado ele Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes Ah Um mestre da enganação As rubi verdes vão nesse balde Se eu precisar, tipo Consertar meu arco e tal Eu posso Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, o quanto se quiser Traje do campeão dos Jotnor Uma armadura confeccionada de acordo com uma profecia E entregue a quem será o campeão do próprio povo Arco Yotnor Aumenta o dano de condição de flechas rúnicas Cara, que da hora Nossa, que Da hora, velho Arco Yotnor Tá, agora eu quero O traje Yotnor Traje do campeão É, é quase igual ao do Kratos, né? Mas esse traje dele aqui também é da hora, hein? Vamos colocar esse aqui, vai Tá Tá Angriboda Antes você disse que o Utangard pode ser confuso Mas o que ele é? Conhece o Ymir? O primeiro do nosso povo Faz tempo que ele morreu, né? O Odin matou ele É O Odin destruiu tudo o que sobrou dele Exceto uma coisa Seus sonhos O Odin não podia tocar nisso E eles São nossos Será que depois a gente pode voltar aqui? É outra das suas pinturas? Muito boa Ah, nem tanto Eu já fiz melhor E agora? Agora eu vou colher as raízes de Viste Que eu misturo com elas A não ser que você ainda queira ir embora Não Eu posso ficar Eu Eu quero ficar A gente vai colher outras coisas Eu sei pintar também Quer dizer Desenhar O que você desenha? Várias coisas Monstros Artefatos Qualquer coisa que meu pai e eu vemos nas viagens Ah, o seu pai é artista também? Não Tem umas raízes por aqui Calma, garota Você consegue Você tem algum animal que pode Ir mais rápido? Desculpa, Yala É claro que eu tenho Mas eles não conseguem levar nós dois Assim é bem mais fácil Entendi Uhum Eu peguei essa Tem outra adiante Pega só o que precisa Viu? Tá, tem uma ali, ó Lá direito Não precisa disso As raízes saem fácil Ali Só tira um pouco É só torcer e puxar Assim? Exato Estamos chegando Estamos chegando Tem mais raízes por aqui Ela não gosta de mim, né? Gosta sim É que, além de mim A única pessoa que ela conhecia Droga! Não come! Loki! Me mostra o lobo! Isso aí! Boa! Fala aqui Eu gosto de cura, né? Toma! Peraí Pega essa! Elva! Eu te ajudo! Vocês não podem só ir embora Eu tô pronta! Tudo bem? É estranho quando eu mudo Tipo, eu perco o controle E não quer perder? Pelo menos tem raízes aqui Vai recolhendo elas Enquanto a gente procura uma saída Não usa faca, lembra? Ah! É Não foi uma perda total É... É isso aí É isso aí Eu vou lá Que louco! É? Não vou arrancar raízes por um tempo. Não foi você. Parece que eles abriram um caminho por ali. Vamos alcançar a Yala antes que eles voltem. Tá. Parece que essa parada roxa que ela joga é um combustível para as flechas, né? Que louco! Você tá bem. E você, Loki? O que você sente quando muda? Só... Raiva. Essa raiva fez uma parte escura e detar a escura do lobo. Será que você não tem que achar a parte que guia ele? Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração. Não. Não só a raiva. Se ela te descontrola, a outra pode te ajudar a se controlar. Pra onde leva essa ponte? Espera. Você gostou, não foi? Talvez. Vamos. Voltamos. É. Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda. Aí... Eu quero te mostrar só mais uma coisa. Cê tá bem? Tô. É só que... É melhor a gente voltar em direção à água. Por aqui. Tá. Vamos ficar aqui mais um pouco? Tô. Acho que eu quero... É, deixa eu só ver uma coisa. Sei lá. Pra arrumar umas coisas. Sim. Hum, itens especiais. Sintonia sinfônica. Flechas sônicas causam condição. Ah, tá. É as flechas sônicas, né? Uma presa tirada de Freaky, a faminta, que era famosa pelo uivo em Sidercedor que soltava. Era uma das lobas de estimação do Jim. Hum. Acho que é isso. Tá, deve ser com ela de novo. Você se transforma em algum animal? Ainda não. Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus. Não, não gigante. Ah. Mas obrigada por lembrar. Desculpa. Brincadeira. Pelo túnel à direita, Yala, é pra lá que a gente vai. Ah, sem saída. Foda. Eu gostei desse feitiço. Ele esconde bem esse lugar. Foi por isso que eu e meu pai não achamos mais gigantes quando viemos. Então, que alma é essa na sua faca? O quê? Tem... Tem uma alma dentro da sua faca. Você não sabia? Não. A alma de quem? É melhor deixar ela onde tá até você descobrir isso. Como? Ah, tem um baú ali, ó. Eu nem tinha percebido. Eu nem tinha percebido. A gente tem caminho aqui reto E tem aqui na direita A Yala leva um tempo pra se mexer Tá fazendo o que? Relaxando Vamos ver quantas vezes pula Você quer tentar? Parece fácil até Quer ajuda? Não, acho que eu entendi Que tal... Uma Tá rindo de mim, é? Eu não tô rindo de você Eu... Não tá? Tô rindo da situação Tá bom, talvez eu precise de ajuda Você consegue Joga mais rente Você só tem que soltar a pedra No tempo certo Certo? Olha isso Demorando, né? Eu te ajudo Um pouquinho disso e um pouquinho daqui Desperta o louco Mas sob o seu voltou Tem um bicho lá em cima Eu não tenho um bicho lá em cima Eu não tenho um bicho lá em cima Não tô rindo de mim Faltou a um. Toma! Falta um! Aliás, acho que meu último arremesso não contou. Ah, isso conta. Um drogger saiu da água. Desculpinha. Depois a gente tenta de novo. Aí ela já chegou? Não, tem um baú lá em cima. É... um presente? É pra eu ficar com medo? Não. Eu... não tenho nada pra você. Ah... Ah, dá pra gente começar de lá. A gente tem um ângulo maior se tem pra brigar. Um mineral refinado da centelha do mundo. Um lugar onde o caos e a ordem prosperam juntos. Vamos... Vamos... Ah, nem chove-o! Ah... Não, não levei nada. Não... Não, não... Não, não! 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 Já era? É isso? Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você tá dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... Claro, talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra eles. O que é isso? Um elevador. A Yala vai ficar aqui um pouco. Vamos subir? Você não parece muito empolgada pra me dar o presente. É porque é sinal que o fim tá chegando. O que significa? Você vai ver quando a gente chegar. Não, mas que mistério, velho. Bom. Hora de cumprir minha parte da profecia. Vem. Eu te ajudo. Vem. 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 Kaka! Foi muito bom! O que é isso 삼อกamente? Não! Pega essa! Ah, já era, filhão. Bora. Dá pra gente... O que é isso aqui? Quero até ver a parte da profecia dela. O que aconteceu com eles? O Vale dos Caídos. Onde se esconderam? Cara, que louco. Será que a parte da profecia dela é dar um beijo no Loki? Relaxa. Ah, mais esferas. Pera, já viu isso antes? Não essas, mas achei algumas em Midgard. Onde? Nos murais da sua mãe. Ah, mas isso... Tem mais por aí. O que são? Olha aqui. Respostas. Ihatsi. Roder. Ai, cuidado. Barra. Gigantes. Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes. Tiveram que escolheram. Tiveram que escolher. Entre ficar em Yotunheim. Esperando Odin invadir e matar todo mundo. Ou então se esconder. Meu pai ajudou a pôr as almas nas esferas. E antes de morrer, entregou elas pra mim. E foi aqui que acharam paz. Agora são sua responsabilidade. Tem certeza? Bom, foi a visão da minha mãe. Quando a hora chegar, vai saber o que fazer com elas. E quando é isso? Eu não sei. Eu não sei. Vamos voltar. Só isso? Isso é muita responsabilidade. É sim. Mas é sua. Oi, você tá bem? Tô. Mas pra mim, esse é o fim. Eu acho. Agora que isso tá com você, meu papel nessa história acabou. Podia vir comigo. Pra enfrentarmos o Odin juntos. Se fosse pra eu lutar, junto com você, eu não ia desaparecer da droga do mural no meio da história. Entendi. Bom, melhor deixar eles juntos. Não acha? Vai, vambora. O pico mais alto dos reinos. A última vez que eu estive em Jotunheim foi com o meu pai. Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá. Parece que faz tanto tempo. Oh, a sua história não tem que acabar só por causa de um mural idiota. eu sei. Quer dizer, eu tenho slano. Essa aqui, a parte dos gigantes acabou. O que isso me torna? Uma amiga? Volte pra onde Yala está esperando. Pera, sentiu isso? Sentiu o quê? Me ajuda aqui. É melhor a gente voltar até Yala. Tem alguma coisa estranha. Yala? Tá. Angry Buddha, me ajuda. Yala, tá bem? Ai, 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 ai. Vixe. Loki, o que tá acontecendo? Tá tudo bem. Eu tô pronto. Ai, 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 ai. Vai ver a Yala. Eu vou dar a volta. As criaturas aqui deu trabalho pra gente no de 2002, né? A parte das neves. Nossa. Nossa. Eu descelei. Se quer alguém? Aí, não. Não, não, nunca. Olha a fryção aqui. Olha a fryção. Faltti! Faltti! Angri Buda, pra onde você foi? Olá? Aqui em cima. A Yala tá bem? Ela tá bem. Desculpa a pressa. Então, essas esferas, são o que restou dos gigantes? Não de todos. Alguns desapareceram. Mas, onde eles podem estar? Em um lugar dos nove reinos. Até onde você sabe? É a Yala chorando desse jeito? Eu achei que o desafio ali ia ser um pouco maior do que o esperado, né? Aqui é onde a gente estava. Do outro lado. Vamos voltar. Fara! Depois das rochas, tem um sumidouro. É pra onde a gente vai. É melhor no que tá pensando. Ninguém acredita que esse lugar existe. Vai ser uma baita surpresa. Loki, não conta do bosque de ferro pra ninguém. Nem pro seu pai. O que mantém esse lugar seguro é que o Odin não está procurando por ele. Minha magia afasta a vida selvagem. Mas se Asgard suspeitar... Entendi. Desculpa. Não conto pra ninguém. Eu acho que ela tinha bugado ali. Investigue a passagem oculta. Mano, essa habilidade dela é muito louca nesse feitiço. Atinu, temos companhia. Nossa! Oi! Tchau! Olha aqui, mais uma. Então o Irpa é tipo o líder da matilha? Não! Anote que é. É uma das mais velhas. Olha o sumidouro aí. Tá cheio de criaturas. Eu pegava um monte de coisas pra pintura lá embaixo. Ah é? Vamos expulsar eles. Suas coisas de pintar são importantes. Se é o que você quer. Ah, claro. Por que não? Lina! Será que tem alguma coisa aqui por perto? Acabe com os nefastos do sumidouro. Tá, aqui não dá pra ir. É só pra gente ver o outro lado mesmo. E matar essa dúvida. Sumidouro de Eid. Perfeito. Oh! Oi! Eu é... Matou uma flor? Ah... Eu... É um presente. Obrigada, mas... Pode ficar. Um ninho de nefastos... Ele tem os suprimentos que eu quero. Então fica de olho. Aqui é tão escuro. Deixa comigo. Um ninho de nefastos... Pode ter tochas pra englobar isso aqui. Estão por todo lado aqui. Que eu faço? Caraca! A 4H é mais difícil, porque... Se a gente acender mais tochas, vai dar pra enxergar, acabar com eles e pegar o que eu quero. Vamos lá. Vai na frente. Eu acendo as tochas. Dá pra enxergar de novo. Me fala se encontrar outras tochas. Vou acender elas pra gente continuar. Uhum. Mais uma tocha aqui. Prontinho. Foi. Vai ajudar. Saca! É bem mais brilante. De fera. Você não viu em Midgard. Eu te ajudo! Ah! Não! É fácil se perder aqui, né? Ah, relaxa. A gente se vira. É sério, esse lugar não era tão violento assim, não. Pronto. Que da hora, hein? Prontinho. Tá, então não tinha nada nesse baú. Era por enganação. Fica esperto, hein. Porque pode ter um sinistro lá em cima também. Entendi. Tá. 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 Não dá pra... Não dá pra pegar, não. Devastar com a sua pedra verde! Que cheiro estranho de água velha! Não é baú aqui não? Esse é problemático! Não! 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 Novo pergaminho de conhecimento Tintas, casca, base Amarrozado, raiz de vestes, misturar com água Do rio, vermelho escuro Amarelo, diluir para dar brilho ou qualquer outra cor Vormirtilo azulado Hubis verde Aí tá óbvio Hubis verde, verde Tá, vamos descer Ah, aqui não tem mais? Por aqui então Mas por aqui a gente acha que é vindo, né? Tive uma ideia E se você viesse comigo? Da onde? Midgard, os outros reinos Qualquer lugar Não é uma boa ideia Os animais precisam de mim, irmão Tô gentil da sua parte Vixe, o que é aquilo ali, velho? Tá, dá pra gente subir aqui qualquer coisa e vim direto, né? Bom, deixa eu ver Vamos lançar aqui Acho que tem outro por perto Vai ajudar Deixa comigo Muito bem Prontinho Não devem restar muito Falta só mais um, né? Agora ficou interessante Porque a gente Explorou toda essa área aqui Aí Garra tirada de uma cria do grande gavião Rabrok E que tem propriedades rúnicas Tá Dá pra descer? Não, não dá pra descer Eu te ajudo É isso É aqui que a gente não tinha vindo ainda Tá do outro lado Nossa, aqui tá muito escuro Pronto Dá pra encergar de novo Vai daqui Eu te ajudo Eita Pega essa Pássio, acabou Valeu Valeu Se sente melhor? Um pouco Vamos voltar Caramba, o Atreus tá passando bastante tempo com ela, né? Será que o Kratos tá Apesar de que o Kratos deve tá imaginando que ele tá emburrado em algum canto, né? Por aí Pronto Dá pra enxergar de novo Legal Ah, mas demorando, né? Não, não, não pode descer Não, não, não pode descer Entendemos que somos raiva. Destruímos os mundos. Foi necessário. Ela não se importa. Na casa! Não! Não doeu até aí! Malista. Espera! Beleza. Tá pronto. Não! Você tá bem? Tô. E você? Dá pra ir embora. Tá, maderidida ali. Opa! Desacelera o tempo. Para disparar três flechas potencializadas. Tá, vamos lá. Ah, vamos pra casa. Sabe, eu achei que saber meu destino ia mudar alguma coisa, mas eu ainda sou só eu. Foi assim com você? Você sempre vai ser você, Loki. Só tenho que começar a aceitar isso. E você conseguiu aceitar? Eu achei que sim. Tá, beleza. Aceitar isso, né? Aceitar que você é mentiroso. Aceitar que você é enganador. E aceitar que essa é a sua natureza. Será que é isso que ela quis dizer? Não sei. O caminho é de volta? Não. Ao redor do sumidouro. É mais rápido. Tá. Vamos. Atravessa o pântano pra chegar em casa. Ah, eu queria te perguntar. Sua mãe tinha visões. Todos os gigantes preveem o futuro? Alguns sim. Com sonhos. É mesmo. Eu sonhei com o Thor uma vez. Thor? E se realizou. Ele apareceu na minha casa. Apareceu? Pra mim parece mais um pesadelo. É. Que da hora. Foi tipo isso. Não imaginei, né? Sonho com o Thor. Aparece na sua casa junto com o Jim. Caraca. O que é isso? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa. Até que é legal. É. Que da hora. Vagalumes vermelhos. Na hora certa. Do que? Ah, nossa. Que da hora, velho. Eu sei que as coisas andam estranhas. De várias formas. Mas... Tô feliz que você veio. Eu também. O mais interessante é como que ele chegou aí. Eu sei que foi por todo aquele processo que a gente viu. Mas ele queria chegar aí? Queria, tá? Mas como? Bem interessante, né? Enfim, vamos lá. Agora que eu sei chegar aqui, eu posso voltar quando eu quiser, né? Quando? Eu não sei. Depois que a poeira baixar. Tipo, depois do Ragnarok? É. Claro. Acho que eu vou estar livre. O que dá pra entender é que é igual a Angra Buda falou. É... É igual o Loki também falou. O Atreus, né? Gigantes podem sonhar. Parece que tudo que eles sonham acontece. Será que ele tava sonhando com o bosque de ferro e aconteceu? Ele chegou na Angra Buda. Provavelmente é isso. Volta. Eu sempre esqueço, né? Nossa. Parece que alguma coisa caiu daquele molusco também. Quer dar uma olhada? Opa. Bora lá. Ah, couro cru e pedaços de fera. Vamos, garota. Você consegue. O que tem aqui? Um atalho. Boa, garota. Você consegue, Yala. Eu acredito em você. A Yala tem que descansar. Eu falei sério antes. Sabe, sobre as suas pinturas. São muito boas. Tá tentando me animar? Tá funcionando? Pergunta de novo, Yala. Até que enfim. Mas o que é isso? Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Agora. Cara, o que que é isso? O que que é isso? Acrila, ela... Acrila, ela... O que houve com ele? E será que a gente vai enfrentar ela? Que louco. Tá, legal. Vamos fazer o seguinte. Liberte o lobo que está com grila. Uma hora e meia já de episódio, né? No próximo episódio a gente continua. A gente explorou, acho que a maior parte aqui do Bosque de Ferro. Fizemos muitas coisas. Destruímos muitos ninhos. E conseguimos novas armaduras. Um novo arco. Enfim, tá muito, muito da hora. E algumas respostas parecem... Parece que ele está recebendo algumas respostas. Mas parece que, tipo assim, tem muita coisa ainda para a gente saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like fortalecedor aqui embaixo. Que ajuda grandiosamente o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Para não perder nenhum episódio que eu posto aqui em primeira mão, tá? Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. 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 Falou.